Rafael, bom dia. Deixa eu te falar, eu sou aqui de Lajinha e eu fui até a farmácia PagFácil para comprar o ingresso do Jorge Matheus, a área VIP, que no caso está 50 reais. Só que no papelzinho está escrito meia entrada? Como assim meia entrada? Eu não vou assistir o show por inteiro, não vou assistir ele pela metade? Eu até perguntei ao dono da farmácia, porém nem ele soube me explicar, me passou o seu número para que você mesmo me respondesse. Pode falar com ela aí, Lourival, ela só vai assistir até a música 10 ou da 10 até a 20, ela pode escolher, entendeu? Como é só meia entrada, então ela só assiste meio show, é isso mesmo. Aí ela pode ter a opção de escolher se ela assiste da música 1 até a 10 ou da 10 até a 20, beleza? Confirmei aqui, é isso mesmo. Não, essa meia entrada aí você entra com a metade do corpo, mas se você quiser assistir o show agachado, tudo bem, pode ser também. Não, rapaz, tem que falar com ela, que ela vai ouvir só o Jorge cantar, o Matheus não, entendeu? Porque meia entrada quer dizer isso. Os caras, é foda.